Estimador, dia de nós Da São Jorge, hoje não tá peixando Eu vou ser um cara vinda, um abraço a você Dona em cara vinda O que nunca não me pensou Dessas de quem foi Você é mais novo rapaz Mando só para saber Que olhem nas mãos Você é mais novo rapaz Mando só para saber Que olhem nas mãos Que olhem nas mãos Que olhem nas mãos Parece aquele escada de mercadinho